Eu não tenho muita coisa para falar sobre mim, não vou falar aqui, eu sou analista de sistemas, eu trabalho na sala de software house desde 1998, primeiro eu trabalhava numa software house que fazia sistemas para escritório contábil e depois em 2002 eu fui para uma software house que fazia um RP para a indústria cerâmica aqui da minha região, que sou aqui da região de Santa Getrudes, que é o maior polo cerâmico aqui do estado de São Paulo, acho que é o maior polo cerâmico da América Latina. E aí a gente trabalhou nessa empresa aí por seis anos e aí em 2007 eu e mais outros dois amigos que trabalhavam nessa mesma empresa, vendo as deficiências que o mercado tinha, a necessidade de alguns clientes, a gente resolveu abrir a nossa própria empresa, aí montamos um RP específico para a indústria cerâmica e estamos desde então há 13 anos nessa pegada aí. E aí agora com essa questão do IoT e tal, a gente tem que estar ligado no que está acontecendo por causa que a indústria está sempre querendo evoluir, então vamos participar para ver o que a gente consegue aprender, o que a gente pode juntar as sinergias com o pessoal aí. E estamos à disposição. É isso aí.